Vira um piô Sacudindo, sacudindo, sacudindo Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No bairro de favela Pra dançar a peça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No bairro de favela Pra dançar a peça E vem com a gente, prepara pra dançar Pode ser no Tocantes, no Maranhão ou no Pará E vem com a gente E não se assuste É 250 Petrona Petrona e truque Ei, mototaxi Ei, mototaxi Tra dançar a peça Tra dançar Ei, mototaxi Tra dançar a peça Tra dançar Ei, mototaxi Vai de ser, vai de ser, vai de ser Ei, mototaxi Pra dançar a peça Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No bairro de favela E não se entende É o que eu quero, né? Ei, mototaxi Eu quero que tu me leva No bairro de favela Pra dançar a peça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do Pai E é o DJ do povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do Pai E é o DJ do povo Foram os Staxon 180 mil RMS Ela vem com um novo projeto E agora é truque Muito mais forte E design inovador Projetista Matipa Saud Avisa que o homem chegou A última trombeta